Olá! Bom dia! Bem-vindos ao segundo dia de maratona BookBerryathon. E eu dormi a manhã toda. Outra vez. Agora é uma e meia e eu vou almoçar. Mas queria que saberem que ontem ainda li um bom bocado. Vou na página 212 da Maldição do Tigre. E ainda queria ver se acabava hoje. Mas não sei se vai ser possível, porque eu quero ler o Kindred Spirit da Rainbow Rowell. Eu e a Joana tínhamos combinado de ler no mesmo dia. E ela já leu quando eu estava a dormir. Boa! Mas pronto, eu quero ler isso. E também quero fazer outras coisas. Mas entretanto, agora vou mesmo a almoçar. Portanto, até já! I'm a real big baller because I made a million dollars and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off... E é só o que a menina está a fazer. Está alzado uma caixa de cereais. A metê-la toda bonitinha. Para depois meter os DVDs do Harry Potter. Help! Help! Olá pessoas! Já para dizer que são 4 da tarde e eu ainda não li nada. Yeah! Então, eu estive a almoçar. Almocei tarde. E depois estive a gravar. E a editar um vídeo que estou agora a renderizar. E depois vou publicar. Eu espero que gostem. Deu muito trabalho. 5 e 20. Realmente está a carregar. E o percento valer um pouco. 5 e 20. 5 e 20. 5 e 20. 5 e 20. São 10 pochetes. E eu vou na página 250. em conta de maldição do tigre e os planos para hoje são tentar terminar isto até ao jantar e depois de jantar ler Kindred Spirit da Rambo Rad e ser a tipo perfeito goals de maratona vamos lá ver se acontece até já e aí terminei maldição do tigre e estou cheia de feelings preciso do próximo livro rápido I mean oh my god ah pessoal só para terminar o vlog de hoje quero dizer-vos que já li o Kindred Spirit da Rambo Rad foi uma história curta muito divertida e completamente tola já li dois livros dos cinco livros que tinha planeado para esta maratona adeus ao segundo dia de maratona e até amanhã e fiquem bem good night e aí e aí